Tenha bondade, maestro Romário Rodrigues. Quem é a mulher mais linda desse universo? Quem é que não esconde nada e fala todos os versos? Quem é que de madrugada grita o seu nome? Que é seu amigo, amante, seu homem? Quem é? Quem é que faz mil loucuras pra te ter por perto? Quem é que quando está contigo fica inquieto? Quem é que em pensamento adivinha seus sonhos? Que quando te vê fica todo risonho? Quem é? Sou eu que te mando flores Que te falo de amores E que quer você Preciso de você comigo Quero ser o seu amante Seu amor E seu amigo Que quando está contigo fica todo riso? Seu amor Que quando está contigo fica todo riso? Que quando está contigo fica todo riso? Seu amor Quem é que faz mil loucuras pra te ter por perto? Quem é que quando está contigo fica inquieto? Quem é que em pensamento adivinha seus sonhos? Que quando te ver fica todo risonho, meu Deus Quem é, quem é, quem é? Sou eu que te mando flores, que te falo de amores E que quer, quer você Preciso de você comigo Quero ser o seu amante, seu amor e seu amigo Sou eu que te mando flores, que falo de amores E que, que quer você Preciso de você comigo Quero ser o seu amante, seu amor e seu amigo Seu amante e seu amigo Seu amor, seu amante e seu amigo Seu amante e seu amante